MORENINHA Moreninha, gosto tanto de você Moreninha, tão faceira como outra não se vê Moreninha, minha terna Zabelê Figurinha brasileira, minha linda feiticeira Gosto tanto de você No teu olhar de santa Que prende e que me encanta Vivem dois sóis poentes Constantemente a orar Na tua boca rubra Que é um mistério ainda Mora a saudade infinda De um raio do luar Moreninha, gosto tanto de você Moreninha, tão faceira como outra não se vê Moreninha, minha terna Zabelê Moreninha brasileira, minha linda feiticeira Gosto tanto de você No teu sorriso leve Que lembra um sonho breve Brinca o orvalho fresco Da madrugada em flor No teu cabelo escuro A noite fez seu ninho Aonde um passarinho Diz a canção do amor A noite, minha noite No teu cabelo escuro Música Música